Quando tu Tudo parece desabar Os problemas são demais Às vezes eu não vejo a solução Mas essa vida é mesmo assim Quando tudo parece desabar Eu ergo os olhos para o céu A minha fé não está no que eu vejo Eu tenho um Deus que vai lutar por mim Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar Eu confio no meu Deus que está comigo até o final Quando tudo parece desabar Eu ergo os olhos para o céu A minha fé não está no que eu vejo Eu tenho um Deus que vai lutar por mim Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar Eu confio no meu Deus que está comigo até o final Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar Eu confio no meu Deus que está comigo até o final Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar E jamais vou me abalar Eu confio no meu Deus que está comigo até o final Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar Eu confio no meu Deus que está comigo até o final Esse é o Jota Kinen Está aqui hoje com a gente No Espaço Feminino Essa música é tudo de bom Rocha Eterna Do CD Luz O Jota é grande bênção E louva ao Pai Exatamente os conteúdos dessa palavra maravilhosa E é esse amor É essa rocha Esse amor que é rocha O amor de Deus não é insípido Não é fraquinho não É rocha eterna Que não falha Conta com esse amor Ele é tudo o que você precisa Temos uma boa leitura Dá uma olhada Na cruz Cristo suportou todo o mal que lhe era devido E ainda tornou acessível a você Todo o bem pertencente a ele Neste livro provocante e rico em escrituras O renomado autor Derek Prince Explora as nove substituições da reparação de Cristo No lugar do castigo, das feridas, da morte, da pobreza, da humilhação e da rejeição Cristo oferece voluntariamente o perdão A cura, a vida, a abundância, a glória e a aceitação Boa leitura Eu quero chamar a sua atenção nesse finalzinho desse bloco Para algo muito importante Já que nós estamos falando desse amor Que dura para sempre E desse amor que você pode viver dele Estar nele Estar nele Prosseguir nele Andar nesse amor Viver os seus dias contando com esse amor Que faz com que você em momentos de alegria Esteja guardada, protegida Em momentos de dificuldade esteja fortalecida, animada Eu quero que você se apegue a esse amor nessa hora Se você deseja nesse momento receber Jesus como seu salvador E se entregar a esse amor que não mede você Que não vai avaliar você Esse amor vai suprir você Esse amor vai cuidar de você Eu não estou falando de aceitar uma religião, uma denominação Eu estou falando de acreditar em Jesus E aceitar ele Dizendo assim Eu te aceito, sabe por quê? Porque eu acredito que tu é o amor que eu preciso Para viver nessa vida O amor que me salva O amor que me cura O amor que me dá uma nova vida Se você quer viver suprida Se você quer viver guardada Se você quer viver esse novo tempo na sua vida Recebendo Jesus agora como seu salvador Recebendo ele agora como seu senhor E vivendo uma vida com ele Nesse amor que ele tem por você Repete comigo esse momento Essa fala de oração Dizendo para ele assim Jesus, eu te aceito Eu te recebo Como meu salvador e meu senhor Eu sei que tu me ama E eu quero conhecer do teu amor Eu quero ficar cada vez mais perto do teu amor Enche a minha vida desse amor Me dá a tua natureza E traz a tua vida Agora, aqui, pra dentro do meu ser Nesse momento Você tem uma nova vida E o nome da sua nova vida É Jesus Você agora vive Essa nova natureza de amor de Deus Do amor de Deus por você Recebe isso em fé Recebe isso em fé E nós estaremos sempre aqui com você Na página do Facebook Se você quiser passar uma mensagem Se você quiser esclarecimentos A gente está com você Para poder te ajudar Se você quiser deixar o seu nome ali Para a gente te acompanhar em oração Você que está recebendo Jesus agora Você que está dizendo assim Eu quero desse amor Eu quero viver essa vida Com esse amor de Deus Em mim, por mim Você agora pode contar com essa realidade Essa é a sua nova realidade A gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim